Ah, pessoal, você viu, o Derek Artrip vai falar é com o Sheldon e o Duny pra falar os resultados da corrida. Não é que legal? Nossa, tá bem escuro aqui, só tem uma luz bem fraquinha que tava bem lá atrás. É, pra você ver. É, meu camarada, sim, estou com eles, Duny Os Raves e Sheldon Shifter. Os dois pilotos chegaram empatados, mas enfim, vocês estão muito ansiosos pra ver quem venceu a corrida? Sabe, né, Daryl? Eu tô bem ansioso pra vencer esse cara aqui logo. Porque sempre quando eu via as corridas pela televisão, eu sempre quis vencer esse carinha aqui, ó. O Duny. Ok, então. Então, pode mandar o resultado aí. Bom, meus parabéns para Duny Os Raves, você venceu a corrida. Nossa, eu tô bem feliz. Por quanto de distância que eu venci. Ah, você venceu praticamente por uma roda de distância. Sério? E ainda precisou ter reprise? É. Ok. Ah, então. Tchau pra vocês. Tchau. Ok, tchau. Mas agora, Duny Os Raves. Como vocês se sentem em cima dessa corrida? É, meu chapa. O acidente do Floyd foi meio feio aqui em Alabama. Eu vi ele parado exatamente bem ali. É, eu cheguei a passar por ele quando o reboque tava rebocando ele. Ele tava bem ali, ó. Tomara que ele esteja bem, não é? Nossa, já tá ficando bem escuro, você não acha? É, até agora não acederam a luz do autódromo. Então a gente melhor ir embora, não é? Eu já vou com o meu trailer. Você quer vir comigo? Ah, vou no meu. Mas eu vou estar do outro lado do autódromo. É, então, tchau, né? Tchau, então. Ok. Deixa eu achar alguém pra perturbar. Ah, McQueen! Aí, novato? Diga. Parabéns pelo seu segundo lugar. Já sei o resultado, né? É, já saiu. E você chegou em 18º, se não me engano, né? Bom, né? A gente se encontra por aí. A minha traseira na sua frente. Nas corridas. Porque eu sempre vou vencer. E não importa quão bom você seja. Eu sempre serei melhor que você. Cara, você só falando é na brincadeira, não é? Não sei. Vai saber. Ah, desculpa, Cruz. Não foi intencional. Ah, tudo bem. É que eu não te vi na minha frente. Ah, garoto insuportável. Foi isso que eu vi? Mas, porra, ele é esse? Não sei. Mas foi isso que eu vi dele? Garoto insuportável? Ah, Cruz. Não adianta você falar com esse tipo de gente. De ele é tipo um segundo M. Fast Funk, isso aqui, mas na dele. Eu acho. Tomara que seja. Então, Dani, já acabou a nossa entrevista, você já pode ir embora. Beleza, então. Tchau. Então, é. Foi isso, meu povo. Já acabou a entrevista com o Daniel Schraves, o vencedor da Alabama Super Speedway dessa prova. 20ª coisa da temporada. Mas, enfim, um grande abraço pra vocês. Então, vamo lá. Eu adoro baçoca. Então, até mais. E aí